Osneiros! Deixa o like, inscreva-se, compartilhe com geral Injustificativas Que a gente faz o que? Ler as justificativas que são injustificáveis Hoje com o querido Lu estreando oficialmente como um novo integrante da família Osne E aí Lu, feliz? Na verdade, na verdade verdadeira Eu não tenho muita paciência pra ler a justificativa não Que a minha paciência é desse tamanho Mas a gente tá aqui pra falar de algumas, entendeu? Eu agradeço a família Osne Pelo acolhimento, pelo recebimento O carinho e tudo mais E vamos que vamos, né gente? Que temos coisas pra falar aqui Vamos falar do querido, do amado ou não Wagner Louza Quesito fantasias Salgueiro O volume gerado pelas fantasias formou um grande bloco dourado Não sendo possível a identificação de todos os orixás representados Não foi possível identificar todos os imortais representados O principal elemento blá 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 Não sendo possível uma leitura clara de cada fantasia Tá, tudo bem Um décimo Menos um décimo Vamos pra Imperatriz Imperatriz, Leobodinense, o mesmo jurado Houve derrugamento das camadas da saia com a movimentação A estética ficou comprometida Representação dos anjos do bom fim na cabeça muito reduzida Difícil o leitor Ele queria uma estátua da liberdade na cabeça das maianas, né? Figurindo lá muitos componentes segurando o adereço de cabeça Um monte de baboseiras E aí no final das contas Menos três décimos Dois testões Pro Salgueiro um décimo Pra Imperatriz três décimos Ele me irrita Eu fico irritadíssimo Aí eu tô vendo aqui a dona A senhora, a dona Elenice Gomes Ela acha que as fantasias da São Clemente Têm o mesmo nível da Imperatriz 9.7 Oi Eu vou lá Ver o que essa mulher falou Mas eu vou mesmo A proposta de inovação tão presente no trabalho do artista homenageado Não foi observado na apresentação das fantasias Ah, entendi Não foi Eu acho que ela deveria assistir mais desfiles do Arlindo Rodrigues Até porque a Rosa Magalhães foi muito amiga dele, né? E discípula Pra mim, perfeito Aí aqui tem um monte de pelo em ovo, né? Porque esse povo adora procurar pelo em ovo Dependendo da escola, né? Foi observado falta de apuro estético nas alas Ah E da beija-flor não foi, né? Falta de apuro estético Hum Entendi Da Tuiuti também não, né? Com várias coisas caindo pelos pedaços que eu vi Nota 10 Hum Sei Tô sabendo Vem aí o jurado que revolucionou o quadro de jurados do Carnaval O nome dele é Johnny Soares Ele julgou Enredo, alegorias e conjunto Maravilhoso, né? Para Imperatriz da Opontinência Ele deu um 9.9 em enredo Dizendo que Retira-se um décimo pela falta da maior Ousadia e criatividade das soluções plásticas visuais Eu não sei o que ele queria Principalmente das alegorias em um enredo que homenageia Arlindo Rodrigues A última alegoria, sobretudo Demonstra um desnível criativo em relação ao restante do desfile Parabéns, cara Olha, esse aqui julgou alegoria Julgou conjunto Julgou enredo Julgou tudo O cara é genial Palmas pra ele Isso pra mim tem nome, viu, gente? Ranço Eu também acho absurdo esse 9.8 e esse 9.9 pra mangueira, viu? Hum Deixa eu ver aqui Foi o Sr. Paulo Paradela e a Dona Regina Oliva 9.8, gente Nossa, aula 4, 5, 12, 14, 19, 20 Nessas alas foi identificada a mesma proposta de concepção Fantasias da príncipeza Comprometimento de criatividade Eu não tô conseguindo entender o que ele escreveu Eu não vou nem continuar lendo Mais o que ela tá falando aqui E pra variar esse jurado querido, maravilhoso Que a gente tem uma vontade de abraçar ele, sabe? Que é o querido Bruno Marques do quesito harmonia Que tascou um 9.9 na Vila Isabel Olha só, cara Ele já tava no fim da esbreada dele Queda acentuada do andamento Ainda na primeira metade do desfile Queda acentuada do andamento O que ocasionou também mudança no espírito musical A escola saiu de um princípio esfuziante Para um desenvolvimento Sob canto menos intenso Parênteses Mas ainda intenso Puta merda, cara O que esse cara quis dizer? Gente, eu não consigo me conformar Com um jurado que vai lá pra ganhar 2 mil reais por dia 4 mil reais em 2 dias Para escrever isso Ele tava em outro plano Com certeza Com certeza pra escrever isso E ainda depois lá embaixo Um canto menos intenso Mas ainda intenso O que ele queria? Nossa senhora Foi ele que colocou que a escola tava muito verde e rosa? Que eu não achei aqui ainda Se foi, deixa eu falar uma coisa Qual é o problema da escola vir com as cores dela? Nenhum, nenhum problema A mangueira é verde e rosa, gente Vamos descontar Ah, então vamos pegar uma bandeira Vamos rasgar todas as bandeiras das escolas Fazer uma bandeira colorida pra cada uma Aí todo mundo passa colorido Ainda mais no enredo interno Como esse da mangueira É lógico que o Leandro tinha que ir lá e fazer verde e rosa Que critério é esse? Que coisa absurda Ai, eu fico louco, viu? Vamos continuar o Bruno Marques Que ele não escreveu só essa baboseira São Clemente Tudo bem que a gente pode despontuar tudo Porque realmente foi um desastre Foi sofrido, né? Mas, gente Afinação do canto baixa a partir dos 45 minutos Afinação do canto O que você quis dizer, querido? Tá difícil te defender, Bruno Tá difícil, hein? Eu fico completamente louco Se eu continuar lendo aqui, eu vou ficar irritado Enfim, mas antes de tudo, gente Tava me esquecendo Se inscreva no canal Pra gente continuar levando conteúdo relevante Gostoso Delícias pra vocês Ativem o sininho aí do lado Pra vocês receberem todas as notificações Quando a gente vai subindo os vídeos Compartilhe pra tudo quanto é lado Compartilha Vai compartilhando Recomenda pros amigos, pras amigas Pros inimigos também Que não gosta da gente Que é engajamento, viu, filho? E isso é importante Mas vamos lá, gente Harmonia A Tijuca com 9.8 Eu acho um absurdo Quem é que deu 9.8 pra ela? O senhor Bruno Marques Blá, blá, blá Um monte de blá, 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 blá Afinação geral do canto Bastante imprecisa Durante todo o desfile Nossa, afinação geral do canto? As pessoas precisam ser cantoras? É isso? Esse cara tem um ouvido do caralho Porque o som do camarote Uma altura absurda O som, uma porcaria Da avenida Alto pra cacete E o cara conseguiu Ver a força do canto E ainda ver a afinação De cada componente Inclusive Imperatriz Ano que vem Todo mundo na aula de canto, hein? Porque tem que ser canto agora Ele foi tirando daqui E dali Não sei o que Ele acha que todo mundo Tem que ter gogó de olho Que todo mundo tem que ser Amarizamonte Ah, por favor Que coisa ridícula Vamos para o jurado De mestre sale Porta-bandeira João Vlamir Esse é antigo, hein? Na lheza Tascom 9.9 As distâncias entre os dois Se alternavam muito Ora muito perto Ora longe demais Um do outro Quebrando assim A harmonia do desenho coreográfico Principalmente nos deslocamentos Em círculos Cristo Mas eles não tem que fazer isso Se eles não fazem Eles não são penalizados Eles não precisam Explorar o espaço Eles não precisam Estar perto E longe Durante todo Gente Gente, eu não entendo Esse jurado Eu não entendo Porra Porra tirar um décimo Da comissão de frente Da mangueira Que pariu, hein? Quem foi que fez isso? Senhor Rafael Davi Filho Faltou a puro acabamento E cuidado No elemento cenográfico De apoio Que prejudicou É um enredo Não, não pode Pelo amor de Deus Tenha santa paciência Regina Oliva Essa bate-ponto aqui na Oz Bate-ponto Todo ano Ela tá aqui Todo ano Terceira gestão Dos injustificativas E ela tá aqui Tascando 9.9 Nas fantasias da Tijuca Tudo bem Que eu daria até um pouco menos Mas A justificativa Não é legal Aula 17 A impressão causada Pelas formas E exploração De materiais Não ficou clara O palhaço Conforme o descrito A fantasia Pode ser adaptada A outro tema Claro que vai ser adaptada A outro tema Não era essa fantasia Era uma arara, querida Eu acho que você dormiu Aí tu acordou Gente, ai Perdi alguma escola Tá muito colorida Eu acho que é Tijuca ainda Vou botar a justificativa aqui Não era um palhaço? Tu puta que pariu Alguma coisa tem que ser feita Agora eu quero vir aqui No samba-enredo Porque 9.8 Pro samba-enredo Da Grande Rio É de doer Senhor Felipe Trota Tá precisando Dar uma apuradinha No ouvido, hein Senhor Felipe 9.8, né Deixa eu ver O que ele falou aqui Há no samba Uma frase melódica Que aparece diversas vezes Produzindo a sensação De que a melodia Não evolui Ah Sempre apoiada Na mesma frase Fala majeté Cabo Caboclo Andarilho Não sei o que Ele queria o que, gente? O que ele queria? Essa sensação É reforçada Pela pouca variação De acordes do samba Oi? Quer dizer então Que o samba da mangueira Que ele deu nota 10 Tem várias Variações de samba Precisa ouvir? Afe Maria Além disso Trecho que teria função De contraste Socapa preta tiriri Lá 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 Adoro Tem uma modulação Mal resolvida Ah, gente Pelo amor de Deus Tenha santa paciência A sorte Que a escola venceu, né Porque isso aqui é ranço 9.8 Olha, eu não tenho Formação de músico Nada dessas coisas Mas tantos anos Acompanhando o carnaval Que eu acompanho o carnaval Desde 1985 Dá pra você ter um apuro Né E você tirar dois décimos Desse sambaço Até em a santa paciência Vem Alice Serrano Eu acho que é essa Estreante aqui No Justificativas Ela deu um 9.8 Para o samba Da Imperatriz Leopoldinense Vamos ler Porque o texto é muito bonito Ainda que uma merda Mas vamos lá A letra é toda construída Baseada em citações Da trajetória do carnavalesco Arlindo Rodrigues Óbvio Ele é o homenageado Né E em outras referências Essa forma de construção É uma costura mal desenhada Em alguns versos Como em Fiz da orquestra da folia O manequim das fantasias Que João no outro tempo rasgou Comprometeu a compreensão Da letra para o público Não, não comprometeu não Senhora, eu entendi O público entendeu Todo mundo que estava lá Entendeu Faltou apuro, tá senhora? Aí ela continua As variações melódicas Não foram suficientes Para acrescentar força Ao refrão cabeça E tornar o samba vibrante Mentira Que eu estava lá A gente cantou muito esse refrão cabeça Na verdade A Sapucaí cantou muito o refrão cabeça Da Imperatriz, né? Faltou apuro Faltou sensibilidade 9.7 para a senhora, tá? Alegorias e adereços Nossa, vários 9.8 e 9.9 para a Imperatriz Leopoldinense É só porque ela é a primeira escola? É isso? Deve ser, né? Porque o carnaval tem esse histórico É ridículo Aff, Fê Maria Deixa eu ir lá ver Quem é que fez esse assinte 9.9 até aceito Agora 9.8 Senhor Madson Oliveira Conjunto alegórico irregular Em relação aos tamanhos Considerando os números 3 e 5 Além disso Foram percebidas Algumas falhas De acabamento Abri alas Forração do piso Lá 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 Deixa eu ver aqui O que ele deu Para outras escolas aqui Ah, ele acha que o da mocidade independente Que tem falha de acabamento Atirar pelo ladrão É 9.9 Né? Ah, e a Imperatriz é 9.8 Entendi Tô bem entendendo A Tuiuti é 10, né? Nossa Com aquele carro do dragão Pavoroso Com aquelas velas De Indy Surf Ridículas Com aquelas formas Que o Paulo Barros Tá acostumado a usar Há muito tempo E é pêndulo E é corre-corre de rampa Que ele adora uma rampa, né? Aff, Fê Maria E as cadeirinhas Não sei o quê Aquele carro da ciência É horroroso Um bom gosto a mais Aí vai bem, viu? Aff, Fê Maria Mãe de Deus Gustavo Passo Esse aqui também Já bateu bastante O ponto aqui na Osa E olha só 9.6 Em evolução da Imperatriz 9.6 Eu acho que foi a única nota 9.6 Dessa apuração Escuta Escuta Alas 2.3 E 3.B Passaram com pouca animação O que se repetiu Nas alas seguintes 4.5 Inclusive o tripé Desfilando no ritmo Anda, para Para, anda Querido, é assim Desculpa Mas é assim, tá? Anda, para Anda, para A escola não anda sempre A escola não para sempre É isso aí O andamento é esse Aí você vai lá Tira um décimo Mas tudo bem Alas 8 e 8.B Vieram apáticas Sem brincar ou dançar Na avenida Mal mexer os adereços De mão Gente Eu não tô acreditando Que eu tô lendo isso Andou na avenida Parecendo cumprir O papel de Modelos mostrando As fantasias Sem alegorias Menos dois décimos Ele tirou dois décimos De uma aula Aí a pessoa vai lá E dá um 9.8 Para São Clemente E um 9.8 Para Tuiuti E a Tuiuti estourou Dois minutos, né? Toda cagada Com problemas de fluência Lenta Aí a Imperatriz Tira 9.6 Entendi Que surreal, hein Gustavo Pass Que papelão, hein Senhor Que papelão Tá lendo isso aqui É um martírio pra mim Nossa Tijuca Denadir e Felipe Canetadíssimos Eu acho um absurdo Com aquela roupa vermelha Belíssima Eles arrasaram Deixa eu ver aqui Pelo amor de Deus 9.8 Do senhor João Vlamir Faltou emoção E envolvimento Do casal Bem Como a exploração De uma técnica Mais apurada No seu bailado Nossa Fantasia do Mestre Sala Sem muito impacto É mesmo Contrastes Com a bela Porta Bandeiras Gente Mas as cores Eram as mesmas O estilo Era o mesmo Causando assim Um desequilíbrio Visual Do espetáculo Hum Aí ele tira dois décimos Entendi Aí ele dá a mesma nota Pro casal da São Clemente Que o próprio Milton Cunha Que não é de canetar muito lá Falou da variação de cores Daquela roupa péssima Com todo respeito Com todo respeito ao casal Muito ruim Ele dá a mesma nota Imperatriz E o Podinense De novo Em fantasias 9.7 9.7 Do querido Sérgio Henrique Querido Só pra ser educado As ancas Atrapalhavam O movimento No componente Isso comprometendo O apuro estético Os anjos Do Bonfim Ficaram muito pequenos Nas cabeças Das baianas Prejudicando a leitura Cara O que eles queriam Eles queriam Tipo assim Uma coisa Morumental Na cabeça das baianas Eu não tô entendendo E assim É tão interessante Que eles sabem Que são os anjos Do Bonfim Mas eles queriam maiores Entendeu Ai ai Tem que virar Adericista Aí Como se não bastasse Lá no final Porque eu não vou ler tudo O exceto De acetato Previamente Estabelecido Nas alas Faz com que Ficasse genéricas Um desfile Em homenagem A Arlindo Rodrigues Sem acetato É como se fosse Um desfile De Zeca Barrodinho Sem cerveja Meu filho Cadê a cultura Cadê o apuro 9.6 Pra você Eu não vou mais ler Eu não vou mais ler isso não Eu não vou mais Que me irrita Ai gente Pelo amor de Deus Né Tenha santa paciência Tem coisa que não dá A gente fica Revoltado Casal de Messias Ele porta a bandeira Da mangueira Áurea Armele 9.9 Estreando aqui No Injustificativas E ela começa A linda justificativa Dela assim Música Como sabemos Cada dia É um momento inédito E eu hei de concordar Com você Áurea Porque esse momento É inédito Nessa apresentação Nessa apresentação As sequências coreográficas Vieram com repetição Durante a dança Ficou faltando o novo Do brilho de vocês Dois trazem Que tá com problema De caligrafia Aqui Viu Ficou faltando o novo Do brilho Que vocês dois Trazem na história De vocês De vocês dois Trazem na história De vocês Realmente Cada dia É um momento inédito Né Áurea No caso Não foi sua justificativa Uma tristeza Né E para finalizar A justificativa De samba Enredo Do jurado Alessandro Ventura 9.9 Para a Imperatriz A potência Dos versos Do refrão central Reforça a impressão De que a escola Proponente Foi Que tá com problema De caligrafia Aqui Viu Não consigo entender Os versos Do refrão Canta salgueiro Salve a mocidade Possui melodia E estética Intensas Quando analisados A luz da totalidade Do samba Essa intensidade Faz com que o bloco Temático Que vincula O samba A escola principal Seja Relegado Ao segundo plano Esta falha Provocou Conflito De entendimento Sobre a titularidade Da agremiação A qual pertence O samba Justifica-se Por esta falta A despontuação De um décimo De letra E aí você pensa No meio dos desfiles Os componentes Canta salgueiro Salve a mocidade Eu tô no salgueiro Ou eu tô na mocidade Eu desfilei na Imperatriz Será que eu entrei de novo Na avenida Ou será que eu saí da avenida E voltei no salgueiro E na mocidade Alessandra Alessandra Alessandro Puta merda Acabou A gente vai ter O foi justo Vai começar Acredito que essa semana Amanhã de repente Já tem um episódio No canal Até a próxima Deixa o like Inscreva-se Compartilhe Com geral E até o próximo vídeo Beijão E até o próximo vídeo